Música Richarlison vem de novo São Paulo Almeiras está todo acuado Bola do Hernanes Chega para fazer o cruzamento Jorge Wagner Passou pelo Mercos GOOOOOOOL Andra Dias Do São Paulo O zagueiro estava na área Para o escandeio Na área ele ficou O São Paulo abre o placar do Morumbi Boa bola do Hernanes Cruzamento do Jorge Wagner Gol do Andra Dias Bola para o fundo do gol De pé direito o canhoto De centro avante o zagueiro Andra Dias Camisa 3 O São Paulo sai na frente Um para a equipe do São Paulo Enfim Ficou sem bronca para o Denilson Um cartão amarelo para o Luísio O São Paulo no ataque com o Jorge Wagner Para o Ed Luís GOOOOOOOL Éder Luís do São Paulo Acabou de entrar no lugar do Dagoberto Mas acabou de entrar Se não foi o primeiro toque dele na bola Foi o segundo A jogada pela direita Foi o segundo Porque ele deu a bola para o Jorge Wagner E recebeu de volta De pé esquerdo Bate para o fundo do gol De novo o Jorge Wagner Fazendo o cruzamento lá na ponta direita A bola desviou Lá vai ela para dentro da área Rogério foi lá em cima O toque de cabeça GOOOOOOOL Jessi Do Palmeiras No finalzinho do jogo Vem a bola do Denilson Sobe Jessi Toca para o futebol Jessi camisa 16 Diminui o Palmeiras Diminui o Palmeiras GOOOOOOOL